Escola Batman Oh, Batwing, vem cá, cara, você não sabe o que eu encontrei Oh, 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 desce aqui, desce aqui Não, cara, aqui tem um bate-cachorro Isso é incrível, ele gosta de mim Oi, bate-cachorro, quer carinho? Ai, para que lambe a minha cara, bate-cachorro Tá bom, quer saber? Pessoal, mais um dia na Escola Batman, dessa vez, o segundo dia Bom, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô conhecendo melhor a Batcaverna E o Batwing tá tentando subir até aqui Vem logo, Batwing, você tem que ver isso, cara Agora que você chegou, eu posso provar que tem um bate-cachorro aqui Ele não é feio não, ele é bem bonito, tá bom? Para que é mais de feio, cara, respeito o bate-cachorro Mas olha, já tem um bate-dinossauro, um bate-cachorro Acho que chegou a hora da nossa segunda aula E pelo que eu fiquei sabendo, o Batwing vai passar um vilão novo pra gente Só no que qual que vai ser, né, cara? Ai, ai Eu também não sei Eu, sinceramente, tô com um pouco de medo Cadê ele? Tá no bate-computador Ou não, onde ele tá? Deixa ele vir pra cá, cara Ah, mas sabe, o professor é bobão, né? A Arlequina quer casar comigo? Ah, você tá aí Você tá aí, eu não tinha tido Eu estava investigando sobre o Coringa Ele quer causar mais problemas Peraí, quem que a gente vai enfrentar em Professor Batwing? Obviamente não, Coringa Ele não confia muito na gente, né? Peraí Ah, Arlequina É sério? Vou conhecer minha futura namorada Batwing Esse vai ser seu sonho, né? É, o seu sonho Porque ela vai ser minha namorada E achei ela bem bonita E você, vai fazer o que, professor? Algo mais importante É, é Vamos investigar ele Modo detetive ativado Tá Beleza, calma Olha o que ele tá fazendo ali Peraí, ele tá descendo Algo mais importante lá embaixo Oxi, como assim? Também não vai entender não, hein, cara É, é Ai, minha privacidade Tem uma privada aqui, cara Eu não sabia Ai, 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 ai Caramba, vamos dar o fora daqui Batwing Tá bom Acho que o Batman tem coisa mais importante que fazer E utilizar a privada A Bat privada é uma delas, cara Tá Agora a gente vai ter que enfrentar a Harley Quinn Arlequina, cara Que eu não vou mentir, não Eu tenho um crush nela Eu acho ela bem bonita Então se você acha que eu vou conquistar ela Já comenta Arlequina aí nos comentários Certo Arlequina Pelo que dá pra perceber Ela tem bastante coisa pra fazer, né, cara É Isso é um panda? Não Isso é uma ovelha Ah Peraí, isso é uma lhama Isso é um panda Tá Vamos seguir em frente, cara Batmóvel, apareça Uhul Vambora Batwing Pode ir voando, cara Eu vou de Batmóvel Vambora Arlequina Se prepare Abre o mar Vambora Beleza É só seguir aqui o GPS do Batman Que eu vou acabar chegando lá uma hora Então A Arlequina e a Era Venenosa Estão em lugares próximos Cara Isso vai ser loucura Ah Peraí Parece que eu cheguei numa espécie de parque Coberto por coisas Batwing Cadê você? Cheguei Uhul Ainda bem Cara Esse lugar tá bem diferente Bem estranho Bem diferente do que eu pensava Será que a palhacinha do crime tá aqui? É É o que parece, né? Tá bom Calma Vamos quebrar esses caras aqui Esses zumbis vão acabar querendo lutar com a gente depois Tá Calma Beleza Vambora, cara É Eita que isso Sei lá Parece uma pinhata Ah Mapa de novo A Arlequina fica à esquerda Então a gente tem que ir pra ela Tá bom Por aqui Cuidado Tem coisa da Era Venenosa aqui Isso quer dizer que ela tá por perto, cara É Você tá lutando aí Opa Vai atirar aqui Beleza Calma Aí o bate-sinal tá ativo Isso quer dizer que eles vão precisar da gente, cara Tá bom Calma Espera um pouquinho aí Ah, eu acho que o novo Robin é até que é bonitinho Você ouviu isso, Batwing? Ah, eu tô escutando Eu não acho Eu acho ele bonitão Então eu vou conhecer ele melhor Haha Ela tá gostando de mim, Batwing A Arlequina gosta de mim e eu gosto dela Isso quer dizer que a gente pode ser um casal Peraí, ela não é vilã? Ela tá te enganando Deve ser isso É claro que eu tô te enganando Você acha que eu não te vi? É isso, bobão? Hahaha Eu e a Hera Vamos acabar com vocês dois Vem comigo, Hera É, 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 é Eu achando que ela ia ser minha nova namorada, cara Parece que ela não gosta de mim Ah, eu sabia, né? Sem cara de... Tá, vambora, cara Tá bom O que é isso aqui? Cadê ela? Isso aqui é uma espécie de escada Elas subiram por aqui, cara Tá Tá bom, vambora Acho que ia ter que ir por aqui mesmo, cara Beleza, vambora Ah, atrás Atrás Não, droga Claro, aqui, seu gordão Consegui Beleza Ah, mas eu te... Eu vou te provar aqui, ó A Arlequina vai ser a minha namorada a partir de hoje, tá bom? Ah, deve ser só no seu sonho É, bateu em dia Por que você não vira tanto de mim, cara? Tá, ai Tem um astro aqui Calma Calma, calma, calma Vou esperar você voltar Beleza, calma Deixa esse ar sair daqui Tá bom, beleza Tá, vamos passar, bora Beleza Ah, ah Pera aí Isso aqui é uma Arlequina e Hiena? Ai, ela cuspiu na minha cara Toma Caramba Ai, droga Isso aqui é uma espécie de circo Com ervas Da... Da... Da era venenosa A gente tá fora daqui rápido, cara Galera, a gente precisa ajudar de vocês Comentar Força, Robin Tá bom, calma Toma, toma Eu vou ser o Batman o dia Essa aqui é a escola... Escola do Batman Por isso que eu tô ficando mais forte Ai, ai Eu tô ficando tonto Você já é tonto Ai, ai Eu tô ficando louco, cara Vamos, vamos Vai louco, cara Passa lá aí, cara Eu tô vivo Eu tô ficando doido A gente não deve ter sido treinado Eu acho que eu vou demais, ó O cheiro aqui tá cheiro de plantas Mas não tá nada bom Tá bom, ativa o botão O modo detetive Talvez ajude Tá Deu uma iluminada na área Mas não ajudou tanto Ô Peraí Isso é um palhaço? Peraí O quê? Também não entendi Tá, vamos seguir em frente Calma Aqui não tem nada Ai, cara Eu tô ficando maluco O quê? Atrás de você? Cuidado, cuidado, cara Ai, você me bateu Ai, ai Ai, isso é doeu, cara Essa sua armadura é muito melhor Que o meu uniforme Eu preciso de um uniforme novo Ah Cuidado Escuta Parecem seres caras Mas não parece ser um negócio Que vai mudar algo Para a gente Parece que ela tá botando a gente Num ciclo Que a gente vai se perder De vista sempre Então Ele tá no labirinto Exatamente Tá, calma Cara, a gente vai precisar se unir Me siga Ele tá aqui ainda Daí Tava mesmo Caramba Que bicho chutador Tá, eu vou dar uma olhada aqui em volta Opa Aqui não tem nada Aqui Achou? Ai, tava gelo Peraí Ah, cheguei Achei a saída Peraí Bate o ringue Onde você tá? Vai Ai É, bate o ringue Peraí Tô chegando Ufa, cara Tá, a era velinosa Deixou cheio de plantas Esse lugar também Ou o parque tá abandonado Ai, Arlequina Vem cá Eu quero te conhecer melhor Lança gelo Ah, 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 ah Gente Aquilo ali é um panda mesmo? Andando em uma bola Lança gelo Lança gelo Sai, panda Beleza, calma Ai Ai, toma Boa Já era Ai, o panda tá vindo pra cima Beleza Ah, mais um Cara, eu vou derrubar aquela pinhata ali Calma, calma, calma Cai em cima do panda Boa Boa Boa, cara Amassou ele Ah Esse panda maluco, cara Tá Certo Mais dois Calma, calma Me ajuda Toma É muito rápido É bom que a gente congela eles E aí depois a gente solta com as manoplas Beleza Beleza, calma O gelou seu bumbum O meu bumbum, não O deles, cara O deles Watchwing Você não pode fazer eu passar essa vergonha na frente da elequina, cara Ah, ela não tá nem aí pra você, cara Você vai ver só, cara Entra, vambora Ai, esse gelo que você jogou aqui agora Boa, vambora Ai, ai, tá Sobe Esquerda ou direita Eu vou pela esquerda É, peraí, é pela direita É, pela direita Ó, peraí Será que não é pra... Ah, não, é pra cá mesmo Só prender aqui com a garra e subir Beleza Ah, não Eu não vou ter que fazer isso, cara De novo, não Tá Uou Calma Cheiro Robin Não é nada fácil, cara Ai, calma Calma Beleza Uhul Certo Eu ainda sou bom nisso Beleza Cheguei ao outro lado, cara Peraí Mas acho que não era pra fazer Eu acho que não era muito bem pra fazer isso Me levou pro outro lado, mas eu já tava aqui Tá Pelo jeito A gente vai ter que sair de outra coisa De outra forma pra sair daqui Tá legal Eu achei um lugar cheio de mato aqui E ele vai dando em cima Do circo Calma Tá atrás, tô te acompanhando Beleza Você tem que me ajudar aqui Porque eu não tô sabendo pra onde ir É, mas eu tô vendo uma vaca venenosa E raposa também Ô, cuidado Cara Peraí Você não cai lá embaixo não, né Você me jogou Ah, foi mal, cara Tá, calma, calma Já sei Vamos voltar com ela daqui, cara Ai, eu tô ficando meio doido, cara Eu acho que esses bichos estão me envenenando Ai Cadê Também não sei Uma lhama Peraí Essa vaca venenosa Não dá, cara Ai, vaca venenosa Tá me deixando muito louco Eu acho que eu quero comer patê de frango É, como assim? Agora Isso Ai, eu sei lá, cara Isso é um brinquedo envenenado Nem sei o que eu tô falando Vamos lá Ah, vaca venenosa Ai Consegui Tá, acho que a era venenosa Passou daqui Então Ai, tem mais Beleza, calma Calma, vai dar tudo certo Mais um labirinto Peraí Aquilo ali é uma planta carnívora Plantas carnívoras Toma Vai, vai, cara Vai, cara Vai, bate Batirangue Congela ela Sei lá Me ajuda Boa Ai, eu tô ficando tonto Eu também tô ficando tonto Que caralho Eu acho que eu quero comer frango assado agora Tá Ai, não Só esses magos Beleza, mago Tchau Tchau, mago Tchau Boa, acabei com esses magos inteiros Tá Só vou seguir em frente Porque eu acho que é mais fácil, né Beleza Calma Toma Muito mais fácil Boa Tá bom Agora Sai, sai, sai Beleza, essa víbora tá tirando, hein Tá E pra subir aqui Ai, ia ser Boa Ai, só passa Ai Tá Ela me atrapalhou agora Ai Cuidado Ela não pode atrapalhar Calma Beleza, tem que deixar ela bem fechadinha Cuidado, sai daí Beleza, boa Quase que ela te pega, hein, cara Siga meus bons Siga os meus bons Beleza, mais uma vez aquela vaca E a gente acaba com ela rapidinho Ah, já era Já era pra essa vaquinha Lhama na canta criminal Raposa, tchau Opa, caixinha da era venenosa aqui E beleza Cara, a gente não chegou ela ainda Parece que ela tá muito longe Ela tá se escondendo, né É, com certeza ela tá Mas não vai durar muito tempo Isso eu posso te garantir Tá Era venenosa, devolvo a Arlequina Era venenosa Ai, ai, ai Você realmente acha que eu gosto de você, Roger? Eu acho sim É, amiga Ele tá muito doido Eu vou acabar com vocês dois juntos Cuidado, homem Peraí, peraí A era venenosa? Tá, a era venenosa Se você quer um encontro com o Batwing É melhor você me avisar logo Eu não quero nada com vocês Vocês não protegem as plantas Tá, calma, calma Eu também não gosto muito Depois de hoje Tá, calma Eu vou congelar essas plantas dela Se ajuda Droga Quem tá me atacando? A Arlequina Calma aí, Batwing Vai se recuperando Eu cuido dela Peraí, ela tá girando Ela tá girando, é impressão minha Toma Congelei ela, boa Já tá na fase dois Ai, ai, ela é muito forte Caramba, vou me recuperar um pouco Pode, pode, pode Beleza, derrubei mais um aqui Aqui tem uns corações entre mim Calma Peguei Congela ela de novo Beleza Congelada Congelada, sua boboca Beleza Era, toma isso Vocês não passam de bobões Tá, calma Boa É, uma já foi Agora, Arlequina Você prefere eu ou é Arlequina? Onde você tá? Ah, você acabou com a era Eu encontro comigo Então tem que me vencer Ah, você viu? Se eu vencer ela Ela vai fazer um encontro comigo Ah, mas isso é por pena Vai Eu sou uma vilã Se eu tô aceitando sair com ele Não é por pena Caramba Ô, louco Perdeu Ai, ai Calma, você tem uma amiga Pro meu parceiro? Se bem que eu acho que o Batwing Não vai querer uma amiga sua, né? Só deve ter louca Toma, toma E feia E feia Arlequina, arlequina Uou Calma Calma Ai, corta a bomba Cuidado com essas bombas Cuidado Vai, Goten Calma, calma, calma Calma Me chama de Robin Ela não pode saber quem eu sou Ai, desculpa Toma Ah Você derrotou meu amigo E foi muito fácil Então toma isso Ah Agora Agora Eu mesma vou acabar com você de longe Ai Calma 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 Uou Batwing Volta logo Tô tentando falar com ele pelo rádio Mas não adianta nada, galera Batwing Ai, droga Me ajuda aqui, cara Ai, voltei Caramba Demorou, hein Ai, quase que eu tenho que chamar ali A cara de justiça que vai me ajudar Toma Toma Aliama aí, cara Eu vou te matar Tá bom, calma Já lembra da sua promessa, né Boa, vamos Plantinho de plantas Corre, corre Para de rir da gente, sua pateta Ai, me ajuda Tô te ajudando Calma, calma Ah, ela tem uma proteção A gente só precisa fugir, cara Agora Ai, calma, calma, calma Ai, meu Deus Eu vou te matar Eu não Uou Bom, eu quase caí Mas não caí Oi, era venenosa Tá com saudade de mim? Espero que esteja Você cuida da era Eu cuido da arequina Fechou Ai, ai, calma, calma São duas agora É mais difícil do que você pensa, cara Cuidado A arequina já tá indo Tá, calma Ai, ai, era Sai de perto de mim Batwing Faz sua parte, cara Eu tô tentando Tá dois contra um aqui Toma Tá bom, calma Ai, arequina Calma, calma Boa, toma, arequina Vai tomando Vai tomando Batirangue Robirangue, né Na verdade Me ajuda Vai, vai, vai Eu vou acabar com a arequina Tô quase lá Pera, já foi Derrubei a arequina Nosso encontro tá Tá marcado Nosso encontro tá marcado Meu encontro tá marcado Ai, cara, olha isso Isso aqui é uma estimulante vegetal Uou, consegui mais uma pedra Pera aí É sim, mais uma pedra pra gente usar Caramba, mas é a arequina Pera aí, arequina Tá caindo aqui mesmo Ei, arequina Calma aí, eu vou subir ali Oi, Harley Oi, Robin Nosso encontro tá Tá marcado Até a próxima Yes Beleza, meu encontro tá marcado Cara Ah, você conseguiu mesmo Sim, mas eu acho que não seria muito justo Contar pro Batman Que eu quero sair pro encontro Com uma super vila Se bem que ele sai com a mulher gata Que também não é uma heroína, né Mas não é esse ponto Ela tentou nos matar Agora há pouco É Tá bom Eu vou embora daqui, cara Antes que eu me arrependa Tá, beleza O estimulante de plantas Deve abrir isso aqui Tá, não só deve Como abre, né, cara Sobe aqui Dá Beleza Caramba, isso aqui é muito bom Agora eu posso subir usando Poderes de planta pra todo canto Uhul Beleza O Batman vai gostar de saber disso, cara Eu pouco Vai sim A gente conseguiu muita coisa, cara Olha isso Agora eu posso plantar coisas E a Era Verinosa Não vai mais tomar nenhum problema pra nós, cara Não mesmo Beleza Partiu pra Batcaverna Chegamos, Lucius Fox Ai, filho Robin, como vocês estão? Aqui você pode me chamar de Goten Tá bom A gente conseguiu Vencemos a Era e a Arna aqui As duas estão presas Se bem que eu vou ter um encontro Como é que eu vou ter um encontro com uma presidiária, hein Ué Talvez na prisão? Né Eu acho que não vai ser tão legal Quanto eu pensei que seria esse encontro Mas ela é bonitinha Isso não muda o fato Tá Agora eu vou colocar aqui a Pedra Verde E o portal do multiverso Tá quase aberto Ah Falta pouco, então Falta muito pouco, cara Mas eu queria fazer uma coisa também Eu queria dar uma olhada Em nossos uniformes É Um dia eu vou trocar de uniforme E eu não vou mais ser o Robin Eu vou ser o Asa Noturna Porque o Robin parece ser muito o braço direito do Batman Eu não sou só o braço direito do Batman Eu sou o cara que vai ser o maior de todos Entendeu? Você é o direito e o esquerdo, né? É Não, não Não sou o braço do Batman Eu sou um herói Um dia eu vou ser eu mesmo um herói O que vocês acham, galera? Comenta aí Eu devo virar o Asa Noturna logo, logo Ou não Agora Deixa eu falar uma coisa com você Ô Ô Ô Meu parceiro Batwing Vem aqui em cima Aqui, ó Aí, ó Beleza Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar emprestado o Batmóvel E vou na prisão ver a Arlequina Tchau Cara O Batman não vai gostar nada em saber disso Mas ele não vai saber mesmo? Galera Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder mais nada E se prepara Porque eu tô indo ver a Arlequina na prisão Outro Outro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho